Vinde a voz que falou ao Senhor, quem o segue na luz amará. Tão desmissérios do Criador, Cristo Jesus lhe mostrará. Vinde a voz que convida a Jesus, o Salvador, amém que eu não. Que a fiel envia a luz ao livrar de todo o mal. Vinde a voz que convida a Deus, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Vinde a voz que convida a Deus, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Vinde a voz que convida a Deus, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor.